Puta que pariu, deu merda em algum lugar. Fala que eu tô te ouvindo. A maioria das pessoas não tem consciência do que uma microexpressão facial pode fazer numa liderança. Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o que acontece com a maioria dos líderes quando ele não tem consciência das microexpressões faciais. O que é isso? É assim ó. Hum, fala. Hum, isso vai dar errado. Aí a pessoa tá falando com você e você fala... Ah, tem uma outra coisa que a gente costuma fazer também com essa era digital que é assim ó. Fala que eu tô te ouvindo. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Fala que eu tô te ouvindo, eu já fiz. Mas as microexpressões faciais, elas respondem muito mais rápido em relação ao nosso estado emocional. Líder 360. Que tipo de careta você tá fazendo? Que quando um liderado seu chega e vai falar com você... Putz, preciso te falar um negócio. Putz, fala. Essa cara não significa fala. Ela significa assim... Puta que pariu. Deu merda em algum lugar. Essa outra cara assim... Hum... Tipo, caguei, sentei em cima, vou ter que limpar. Essas microexpressões faciais de desdém, de preocupação, de menosprezo... Essas microexpressões faciais, as pessoas percebem exatamente como é que nós estamos nos sentindo. E aí você deve estar se perguntando... Júlio, beleza, como é que eu faço pra mudar isso? Meu amigo, você tem que aprender a se perceber. A maioria das pessoas quando nos procuram é pra resolver problema. E ninguém gosta de ficar resolvendo problema. Pode ser que você tenha uma grande habilidade de resolvê-los. Mas falar que gosta de resolver problema é mentira. Agora, cuidado com as microexpressões faciais porque você pode desestimular a pessoa que tá com você. Faz sentido isso que eu tô falando? Líder 360. Perceba-se, descubra-se. Isso é um processo de autoconhecimento. Se você quiser saber mais sobre microexpressões faciais, compartilha sua dúvida comigo aqui nos comentários desse vídeo. E aí eu vou poder responder mais coisas pra você. Esse vídeo ficou bem curtinho. É pra você prestar atenção no como você tem reagido ao jeito que as pessoas vêm falar com você. Se liga que hoje tem vídeo pra caramba. Até daqui a pouco.